Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos conversar sobre funções definidas por integrais definidas. Provavelmente, você já gastou grande parte de suas vidas matemáticas falando sobre função, não é? Mas não custa nada a gente sempre relembrar. A ideia básica de uma função é dar uma entrada válida em uma função, ou seja, um membro do domínio dessa função. Aí, essa função vai trabalhar nessa entrada e dizer qual é a saída correspondente. E nós chamamos isso de saída correspondente f . Sabendo disso, existem muitas formas de definir funções. Você poderia dizer, por exemplo, algo como f sendo igual a x². Isso significa que, qualquer que seja o x, tudo que você inserir na função vai dar uma saída que será essa entrada ao quadrado. A gente também poderia ter algo definido assim. f é igual a x², se x for ímpar, ou x³, em caso contrário. Ou seja, se for um número inteiro ímpar, basta elevá-lo ao quadrado. Mas, caso contrário, para qualquer outro número real, você deve o levar à terceira potência. O que vamos fazer nesse vídeo é explorar uma nova maneira, ou potencialmente uma nova maneira, de você definir uma função. Isso é feito usando uma integral definida, mas é a mesma ideia geral. Aqui estamos fazendo uma representação gráfica de uma função f. Aqui temos o eixo t e aqui temos o eixo y. E temos esse gráfico aqui da função f, em que podemos ver que y é igual a f . O que eu quero fazer aqui é encontrar uma outra forma de representar quais saídas teremos para determinadas entradas. Por exemplo, aqui se t for igual a 1, teremos f sendo igual a 5. Se t for 4, f é 3. Para isso, eu vou definir uma nova função com base em uma integral definida de f . Vamos definir nossa função aqui. Vamos dizer que a gente tenha g , em que essa função vai ser igual à integral definida, indo de menos 2 até x, de f . Pause esse vídeo e dê uma olhada nisso. Pense um pouco sobre o que eu fiz aqui. Isso pode parecer muito complexo, mas o que está acontecendo aqui é que, dado uma entrada x, g vai ser baseado em qual é a integral definida para esse x. Eu vou montar uma tabela aqui para observar isso melhor e pensar sobre alguns valores potenciais. Sendo assim, vamos colocar aqui o x e aqui colocar o g . Assim, se x é 1, g vai ser igual ao quê? g vai ser igual à integral definida indo de menos 2 até... Agora, x vai ser igual a 1 para essa situação. Isso é o que estamos inserindo aqui na função. Portanto, 1 é o nosso limite superior de f . E isso é igual ao quê? Bem, essa vai ser a área abaixo da curva e acima do eixo t, entre t igual a menos 2 e t igual a 1. Então, vai ser essa área aqui. Como isso está nesse gráfico todo demarcado, podemos descobrir o valor dessa área. Podemos dividir isso aqui em duas seções. Essa seção retangular aqui tem 3 de largura e 5 de altura. Portanto, temos uma área de 15 unidades quadradas. E essa pequena seção triangular aqui tem 2 de largura e 1 de altura, 2 vezes 1 vezes 1, e essa é a área desse triângulo, que é 1. Então, toda essa área aqui é igual a 15 mais 1, que é 16, que é o resultado dessa integral. Agora, e se x for igual a 2? g vai ser igual ao quê? Pause o vídeo e tente descobrir isso. Bem, g vai ser igual à integral definida de menos 2 até... Agora, nosso limite superior vai ser nossa entrada na função, que é igual a 2, de f . Então, isso aqui vai acontecer a partir daqui, indo ao longo de todo esse caminho até aqui. A área que acabamos de calcular é tudo isso aqui e descobrimos que isso é igual a 16 unidades quadradas. Aí, temos mais 1, 2, 3, 4, 5 unidades quadradas. 16 mais 5 é igual a 21, que é o resultado dessa integral. Enfim, eu espero que isso tudo faça sentido para você e que isso te ajude a compreender que podemos definir funções válidas usando integrais definidas. Mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Força 1 1 2 3 4 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 8 8 7